Carregou a nossa dor e nos mataram e levamos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dourido, como faz consolação, isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado, de cuidados e temor, a Jesus refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor, teus amigos te desprezam, conta-lhe sem oração. E com seu amor tão terno, paz será no coração. Cristo é teu, Cristo é teu, Cristo é teu, verdadeiro amigo. Isso prova nos mostrou, como pra levar consigo. O culpado encarnou, derramou seu sangue puro. Gozo ou paz, consolação. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Falta o óculos, né? Derrível aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Quem vai ser o primeiro? Glória a Deus, aleluia. Receba o amor muito mais do amor. Glória a Deus, grande? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de amor. Por Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, oh, porque Jesus te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava. A eterna salvação, oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, oh, porque Jesus te salvar. Já cantado no pecado, fui aos velhos salvador. E ali caiu o barco, dignidade de dor. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, oh, porque Jesus te salvar. Como é maravilhoso, merecer a Jesus. Ver a graça e o reforço, e ficar ao ser a luz. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chamar, mas a Ti também te chama, oh, porque Jesus te salvar. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, recebe a irmã e levai isso com mais força, Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Cumprimento a todos os papas do Senhor, amém? Amém. Estarei lá no livro número 8, que está ajudando a igreja, e quero convidar meu esposo para ouve aqui. Glória a Deus. e criou o fiel amigo Glória a Deus salve a todos na paz Senhor Jesus Cristo exalta algumas palmas Glória a Deus Glória a Deus o nosso irmão Israel hoje esse homem tem que contar a benção aqui hoje esse homem não pode ir embora sem contar a benção Glória a Deus o Cristo Jesus é fiel a mim Ele está Ele está e o nosso amor está comigo Ele está Ele está Ele está e na toda de nada de dia Cristo nunca me deixa só pois Ele está pois Ele é meu segundo Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está mais humilde mais humilde benigno não não vai não 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 vai e na luta de cada dia Cristo nunca me deixa Amém. 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 Suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, em ti como homens, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá, Ele intercede com ti minha alma, espera Ele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale e salva, que te abençoa. Jesus de todos, Deus vale e salva, que te abençoa. Deus vale e salva, que te abençoa. Da sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, em ti como homens, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Agora, Deus, aleluia. 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 porque ele é bem grandinho, né? Pra não formar tempo dos irmãos, né? Que querem cantar também. Vamos agradecer o senhor. O que é que ele quer dar pra testar? Debaixo de uma sua informosa salmareira restando já a becerba na escuridão as alves escutando entre a cozeira de ver andar um patriarca abrão seu coração velante Deus é tão grito pois que riu se vamos sem murmuração e por amor pergunta ao senhor bendito o meu amado filho queres tu então a voz de Jeová potente é ouvida o teu ensaio oferece para mim embora embora fiques com tua alma dolorida pois te abençoou se fizeres tua sim dia abatido abraço toda a morte e glória e glória pois com fé medita já Deus pode o meu filho libertar da morte e não tem bem nos segue para morrer ao pé do monte do supremo o sacrifício profunda dúvida entrou em abraão e de perder da minha vida o benefício que triste começou resolvo e com lentidão pois ia dar o coração a esperança do seu ouro o sacrifício do mal assim levou o Senhor o poder do amado em obediência ao mandato do Senhor e sabe como ele apresto vai na frente ó quanto é do do cara mas se volta ao seu paz suavemente que lhe dirige esta interrogação o fogo e a lei não é somente do que trouxemos mas o cordeiro do holocausto onde está e a resposta de Abraão na Bíblia temos meu filho Deus pra ser cordeiro proverá chegando a Abraão aonde Deus mandara fez um altar e nele a lenha arrumou e ao seu filho que já Deus desamarrara tomando luz dos seus braços sobre alta de dor mas quando Abraão foi para e colar o anjo do Senhor pra dor e reis dos céus e a tua mão não é sem das pra matá-lo vou quando eu agora sei que tênis Deus me reguendo abra seus olhos de repente vê o roteiro que no mato preto está e o tomando oferece alegremente assim o monte do Senhor se proverá a voz do anjo é ouvida novamente diz o Senhor porque fizeste esta ação deveras eu abenço a areia tua semente e nela as nações benditas se farão o nosso estado oferece o som firmeza no morial de fim da o ideal pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sobre o canto angelical ali o nosso Deus jurou fidelidade também os santos se encheram de valor e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor aleluia glória glória a deus aleluia aleluia paz para o março aleluia sabe que ele vôs a patiniceira hein sim mas eu posso resistir ao convite né vamos salvo o louvor Atena ao vosso Salvador Te fala como vida Oh, vem ao médico de amor Que dá aos mortos vida Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares ouro te livrar Se nem confiar Se tua rei já salta a nós A ambos tem ligado A fé te salva, a paz tem paz De todo mal curado Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares ouro te livrar Se nem confiar Pois todos os mares Pois Cristo é poderoso Poderoso E tem poder para te aps Tudo que se Him E tem poder pra te curar Nos mares todos te gritar Se nem encolviar Palavra, santo Jesus Tem alguém de Campoana? Se não tiver, glória a Deus, aleluia Santo é o Espírito Santo Então, vamos todos pé de pé Glória a Deus Senhor, meu Deus, meu Pai Estamos aqui, Senhor, meu Pai Para estar apresentando, meu Pai amado Nossa Campanha, Senhor Que o Senhor venha fazer a obra, Senhor Só o Senhor sabe que cada um passa Ô Senhor Jesus, o propósito que eles tenham colocado nas Tuas mãos Que o Senhor venha agora na vida deles, meu Pai amado De cada um que se encontra aqui Senhor Jesus, fala conosco nesta noite Usa, meu Pai amado, o pregador Ô pregadora nesta noite Usa, meu Pai amado Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Receba, meu Pai amado Glória a Deus Vou fazer pra eles Mais rápido Jesus Salve, meus irmãos Palavra do Senhor, amém Amém Pois é, irmão Deus hoje deu o livramento Que passou direto a me chamar de goxuto, né E hoje eu vi que eu estou pesado mesmo Porque eu estava na casa de lá e desce um teado E eu pisei numa teia acrílica E essas teias, portas, vão encontrar um carro E a hora que eu estou pensando assim Não vou pisar nela não E foi passando com a outra teia E a hora que eu pensei Não, desci duas vezes Desci O problema dele foi de abrir o braço E o abrindo Gabriel estava perto E ela já pegou, assim Para não me deixar cair Daí que animou o peso do meu homem Mas ele é um sujeito Deu um grande problema Ele já ficou assim Nossa, mãe Depois eu colorei, eu colorei Eu coloquei todas as testes que eu pensei Bicho, aqui é um cortinho aqui Quase cortou a régua aqui, ó Só mais na zona É Mas aí o abrindo Gabriel me segurou, né Não deixou eu bater com o poço no chão, né Não deixou o peso do ninho Eu fiquei preocupado porque Ele não pode pegar peso, né Aí eu preocupei mais ainda Ao invés de eu ter soltado o corpo Eu firmei mais um pouco, eu não cometei Ele deu os meus ombros? Sim Mas graças a Deus deu certo Deus pôs as mãos dele E as mãos de Gabriel também me segurou Vamos saudar os irmãos ouvintes A paz do Senhor Irmãos ouvintes A vitória é sua É nossa Pelo nome E pelo sangue De Jesus A salva de Jesus Hoje é ponto do selê, irmão Então, quem vai estar com a oportunidade Estava trazendo a palavra Da nossa alimento É irmão Delívio Vamos receber ela com palmas Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Salve a Amarca Igreja Na Santa Paz Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Aleluia Vamos Vamos abrir a tua Bíblia O Senhor é Deus Malaquias capítulo 3 Versículo 18 Todos encontraram? Amém E diz assim Então verei outra vez a diferença Entre o justo e o índio Entre os servos Amém Entre os que servem a Deus E os que não servem Amém Vamos fazer um litinho de oração Senhor de glória Senhor de poder Deus vivo Deus poderoso Eu peço a ti meu Pai Que fala conosco Através da tua palavra A tua palavra Meu Pai Me fortalece A tua palavra Meu Pai Sim Senhor Que é o alimento espiritual Meu Pai Para a nossa vida Vai amado Senhor de glória Senhor de poder Fala conosco Meu Pai Sim Senhor Para que nós viemos A cada dia A demora da Santa Meu Pai É de cada Senhor Sim Meu Pai Amado Senhor de glória Na tua presença Oh Deus Mistério Deus de poder Eu peço a ti Meu Pai Amado Senhor de glória Fala meu Pai Para cada um de nós Em nome do Pai Nos tem que ir ao Espírito E o sanso de Deus Amém Mais palmas Que exaltem o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Só o Senhor é Deus Também Eu quero Glória a Deus Aleluia Também Está também falando Meus irmãos Ouvintes Quanto é capaz Do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Eu estou cantando O irmão Que falou O Senhor Mas Glória a Deus Aí os irmãos falam Mas com tanto hino Tá Glória a Deus Mas era uma aqui Glória a Deus Aleluia Qual? E esse não Acho que eu estou Contra de não E esse não E esse não E esse não É só da coelhinha É nosso Sim E esse não E esse não Glória a Deus Aleluia Achei Glória a Deus Aleluia Então o Senhor é Deus Pelo louvar o hino 125 Dato da Cristo Amém Ou 525 Amém Glória a Deus 525 Glória a Deus Aleluia 525 Dato da Cristo E cantor E glória Do nosso Senhor E salvador E o nosso Senhor Já refugia Glória Eterna De Jesus O reino O reino De este mundo Servirão a sua vez Os sinais da sua vida Já se mostra cada vez Vencendo Vem Jesus Glória a Deus Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, 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 aleluia! 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 Toda a terra deixará vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por que jornizar as nações irás julgar Todos grandes e pequenos os juízes vai ficar E os rendidos triunfantes lá no céu irão cantar Vencendo o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Meus irmãos entrando na palavra do Senhor Malaquias capítulo 3 versículo 12 que diz Outra vez vereis a diferença entre o justo e o livre Entre os que servem a Deus e os que não servem Meus irmãos, hoje eu não tinha comprado com meus irmãos Hoje na verdade a gente vem A gente que prega a usar a palavra do Senhor Geralmente a gente tem vezes que vem pra igreja Nós não temos nada, nem na mente, né? Aonde a gente vai pra cá? A gente não vê Eu faço os irmãos que hoje Hoje eu vou trabalhar bem longe E hoje foi bem comigo mesmo Nossa, foi por causa, tá? E aí eu tava sentada ali E eu não sei que falar com o Senhor Orei e o Senhor Orei para a palavra hoje, né? E o Senhor me vai lembrar de uma pessoa que acabou Eu lembrar de um tempo, de um tempo, de um tempo, de um tempo Eu falei Eu sou de ti Despedindo Basta a palavra Então, meus irmãos Nós podemos ver Que hoje Nós podemos ver Que hoje Não é que acusar mais Hoje nós podemos ver Que tem várias denominações várias igrejas e mais igrejas, mais igrejas hoje a gente vê que está tendo mais pessoas que dizem que é evangélico do que pessoas que é católico, hoje todo mundo quer ser evangélico mas a palavra que o Senhor fala outra vez, serei de diferente entre quem serve a Deus e quem não serve e quais são as diferenças? será que é só nas brechas? será que é só no comportamento? porque nós podemos ver outra vez eu conversando com a patroa e a patroa mesmo falou olha, eu conheci uma pessoa que era crente assim que você olhava era roto cumprido que era assim e estava contando então nós podemos ver que a pessoa não estava liberta né? que a pessoa não estava liberta porque a maioria das vezes a pessoa quer dar o seu comportamento mas não cerrar as suas brechas mas não por tempo porque assim se você mudar as suas brechas mudar as suas brechas você vai olhar você vai pensar ah, quero me parir vai lá uma crente né? mas se essa pessoa no momento chegar até ti e conversar contigo você vai ver pela fala que tem algo de errado né? algo ali na voz dela no comportamento dela vai derrubar e a ela e ela não é liberta tem algo de feliz nela geralmente quem é certo de Deus quem é liberto quem é quem tem que tem medo de espírito sabe entende e a pessoa não está liberta né? a pessoa não está liberta então não tem como enganar e esses que estão de qualquer maneira não ficam a palavra do Senhor mesmo fala esses que estão de qualquer maneira esses que estão dentro da congregação da casa do Senhor esses não ficarão não não vai não vai não vai vai ter um momento que eles não não conseguem ficar né? principalmente por quê? por causa da doutrina a doutrina é que não tem ninguém que obedecer esses que querem ser rebeldes não querem obedecer então eles não ficam não ficam então amada igreja hoje nós podemos ver que o povo não quer obedecer a sã doutrina não quer obedecer a palavra do Senhor como o Senhor manda não quer obedecer o ensinamento bíblico do Senhor amada igreja eu posso falar pra vocês que as vezes se dá uma ira na gente quando a gente ouve pessoas de outra denominação e diz que o Evangelho não obedece essa doutrina não obedece a palavra do Senhor como nós obedecemos e vem querer dar sermão em nós que somos servos do Senhor nós que estamos lutando para obedecer essa doutrina do Senhor e vem gente querer falar pra nós que nós que a doutrina que nós obedecemos é doutrina de homem sem cabeminha sem cabeminha uma coisa dessa e eles não compreendem eles não compreendem que nós que estamos obedecer a doutrina que vem lá do alto a doutrina que vem da Bíblia a doutrina que é santa aonde nós podemos analisar a Bíblia que tudo é doutrina tudo é ensinamento para que nós venhamos ter uma vida santa com o Senhor nós podemos analisar a nossa igreja texto por texto que nós vamos ver falando sobre tudo nós vamos ver falando sobre ensinamento nós vamos ver falando sobre tudo e tal pessoas falam assim para a gente olha na sua igreja não para ninguém porque vocês vocês querem dar uma doutrina dura uma doutrina lista que é do homem e eu fiquei assim o homem como assim o homem doutrina do homem doutrina da Bíblia é doutrina da Bíblia nós não não é doutrina da Bíblia doutrina que está aqui e aí eu já peguei e já falei para essa pessoa mas por meio dele tinha uma pessoa lá em casa e ele falou pronto e agora então quer dizer que essa pessoa não pode casar mais falou para mim porque ele como agora está desse jeito agora não pode casar mais agora tem que ficar bem falou para mim e eu falei é porque a esposa dele está viva se a esposa dele está viva o certo é ele voltar para a esposa dele se ele casar de novo ele vai casar da mesma maneira da mesma maneira você se você voltar se você casar de novo você não vai casar você está casado essa pessoa porque a palavra do Senhor fala claro a palavra do Senhor aí que deu a carta mais mas aí que deu a carta deu a carta de divórcio sim com o reino dos nossos corações mas a palavra do Senhor fala desde quando desde o começo os homens antes juntos ajudais e até que a morte tudo se separa está viva então ela te pertence a mulher então ela te pertence está viva de pertença de pertença não foi aqui você é a primeira que você casou então ela é a primeira que você casou e ela é a segunda mesmo que você casou ela que nos juntos nos juntos ai é complicado né que foi de morte e foi fora que o sermão é assim fica querendo dar sermão ai quando ouve não não é assim é doutrina falando que nós estamos pregando doutrina do homem que doutrina do homem eu falei doutrina do homem assim na bíblia que é escrito desse jeito então se levantou o homem de que jeito tem que a palavra do Senhor lá no meio do nosso coração depois ela está de novo depois se fala de novo né lá de novo fala claramente o homem é não é claramente e até que a morte se separa enquanto for feita se ela chegar a casar é chamada de adulto será adulto se você casar e você está do perante está infectado está infectado está infectado está infectado então é assim amado de Deus é assim dá pra quê? não eu estava quer uma pessoa não vai falar que nós estamos pregando doutrina do homem doutrina nossa é bíblia está na bíblia está na palavra do Senhor eu falei não está aqui está na palavra misericórdia a pessoa não entende não compreende nem falar nunca de tudo desse tudo que nós pregamos tudo que nós falamos é que nós estamos pregando a palavra do Senhor que nós pregamos que nós falamos está aqui na palavra do Senhor e hoje a nossa igreja é assim é desse jeito o que nós estamos pregando o que nós estamos falando o povo pensa sabe o quê? o povo tem cada igreja tem uma doutrina cada igreja tem um ensinamento é um absurdo isso por que eu estou falando isso? porque outras igrejas outras denominações eles acham que é dessa maneira como a nossa igreja é rígida eles pensam que a nossa igreja é rígida eu disse que é assim eu falei não não é dessa maneira nós não tem nós todos nós obedecemos uma doutrina que é da vida a doutrina de todos deveriam obedecer todos deveriam estar pregando não é assim e eu falo porque eu já ouvi esse já ouvi outro e eu também falo a mesma coisa que absurdo que coisa não tem cabimento parece que o que entende a nossa linguagem mesmo é só um pouco que está lá no ministério da gente sabe no mesmo ministério a mesmo que se obedece ainda a doutrina sabe que prega a doutrina que compreende o que nós falamos quando a gente vai falar com esse povo de igrejas de qualquer maneira de poça larga eles pensam que é doutrina que o homem é doutrina que nós criamos e não é isso é doutrina do próprio Deus é bíblia o povo acaba esquecendo de ler bíblia acaba esquecendo de analisar a palavra da escritura do Senhor e acaba mais obedecendo a voz do pastor acaba obedecendo demais o que os pastores ali estão falando mas eles esquecem de analisar a palavra do Senhor esquecem de estudar a palavra do Senhor o povo de ver aquele conteúdo que aquele pastor pregou se está ali na Bíblia e foi aquilo mesmo que ele explicou se está encaixando direitinho naquela palavra porque hoje a má igreja está difícil hoje o povo está caçando maneira de trazer o povo para a igreja então eles não estão pregando mais o que o Senhor manda não eles estão pregando o que eles veem o que vem dentro deles para que vem cheio para que o povo vem para a igreja quantas igrejas estão cheias cheias quantas igrejas estão pregando mais a prosperidade é bem financeiro é isso é aquilo e o povo está esquecendo o mais principal que é a salvação a salvação a salvação é individual a salvação de eu a má igreja porque essa é individual não tem como eu pegar e falar se você vai aceitar e você isso e tudo o que não é individual cada quem sente o toque o toque do Senhor e aceita faça um compromisso que se segue firma na presença do Senhor porque hoje nós estamos aqui amanhã nós não sabemos se nós estamos aqui nós estamos nessa terra só de passagem com o objetivo se o Senhor permitiu nós estarmos aqui não é por a razão amada igreja nós estamos aqui para fazer o índice do Senhor não para tarde de qualquer jeito não para tarde de uma parada não mas é para obedecer o índice do Senhor então hoje nós podemos ver que está tão difícil tão complicado tão complicado o povo vindo para a presença do Senhor o povo obedecer mesmo a essa doutrina obedecer mesmo o índice do Senhor o povo quer aceitar o Senhor mas quer estar no mundo quer estar não pode descarregir quer estar glória a Deus aleluia preso no pecado preso na ignorância preso no orgulho preso nas coisas do mundo e o Senhor não aceita disso a pessoa tem que estar nos inimigos pela inscrição outras pessoas que dizem que é certo do Senhor que é crente mas não deixa o seu eu não deixa glória a Deus aleluia as coisas do mundo de maneira nenhuma quer aceitar o Senhor mas quer trazer a bagagem do pecado quantas pessoas que vai nessas igrejas mudando ai eu já sei que ai eu senti tão bem ai eu senti tão bem naquele peito claro sentiu feio o pastor não pregou nada de doutrina né pregou só passar a mão na cabeça a cabeça né ai a pessoa falou que que tão feio né que que tão feio naquela igreja mas quando vai numa igreja que fala mesmo a verdade nossa mas que igreja que a palavra foi lançada que a palavra foi pregada que ela sentiu que foi dura porque foi lançada bem mesmo para não dizer ali que não sabia né que não sabia da verdadeira doutrina santa do senhor meus irmãos a gente analisa a palavra do senhor a gente podemos ver o profeta do senhor até mesmo o nosso Jesus quando saia para pregoar a palavra quando o nosso Jesus saia para fazer milagres entendeu o senhor não é ficar aqui passando com o cabelo de ninguém não era de falar a verdade ali e fazer a obra do senhor e o povo hoje quer dizer não pelo amor de Deus quer que a gente seja da sublimidade não pelo amor de Deus o povo hoje está complicado está complicado só Deus mesmo na causa de toda maneira de não firmar a presença do senhor na casa do senhor porque a nossa igreja é a salvação individual a salvação individual triste é aquele que mostra salvação triste é aquele que conhece a verdade triste é aquele que conhece a verdade e não firma na presença do senhor que a nossa salvação nós podemos ver quantas pessoas que estão hoje na rua quantas pessoas que hoje estão ligando aí na rua muitos conhecedores do evangelho muitos choram choram querendo voltar para a presença do senhor mas não dá conta não dá conta cumpriu o inimigo escravizou de tal maneira a pessoa no mundo a pessoa na rua nas drogas nas ruas erradas que a pessoa não consegue voltar não consegue largar se não conseguir compromisso que o senhor não consegue é triste ver as pessoas na rua pessoas chorando mesmo sabe é de cortar o coração mas infelizmente infelizmente a pessoa teve oportunidade teve a escolha ainda tem porque a palavra do senhor fala enquanto a vida é esperança enquanto a vida é esperança se está se tem vida se está vivo luta pela sua salvação não dá a sua salvação de graça para Satanás não não dá porque triste é aquele lugar lute né lute porque muitas aulas através da pessoa muitas almas vai para o senhor quantas almas você através de você o senhor vai te alcançar né quantas almas o senhor pode te usar para poder você ganhar as pessoas para o senhor então lute para que nós podemos ver amadas igrejas hoje são poucas igrejas que obedecem hoje são poucas igrejas que obedecem a sua doutrina mesmo hoje são poucas igrejas que tem o conhecimento da verdadeira doutrina quando nós falamos da doutrina quando nós falamos do ensinamento o povo até assusta é igual eu estou falando o povo pensa que até a gente mas não é é é é isso aqui amada igreja isso aqui não vem mais agora não isso aqui é é é desde o começo desde o começo nós podemos analisar o mês que Adão e Eva que o senhor criou que nós estamos vendo que é doutrina em cima de doutrina e o povo não tem o segmento tem aquela visão espiritual para largar o mercado para largar o mundo para largar a maldade para largar tudo e ser um certo justo e fiel na presença do senhor e ser obediente a voz do senhor mas não parece que eles querem ser desobedientes eles querem ser glória a Deus aleluia é cada vez mais desobediente a voz do senhor e o ser obediente infelizmente a má igreja não tem como entrar no reino no céu não esses vão ficar de fora mas somente esses que obedecer a voz do senhor porque a palavra do senhor fala que nós temos que ser imitador dele e nós temos que ser como ele é então nós temos que ser como ele é nós temos que ser imitador de Cristo Jesus então o pessoal falou que você tem que morrer enquanto Cristo morreu não a má igreja e o ele fez por nós não é isso ser imitador de Cristo Jesus é ganhar as almas é correr atrás das almas é lutar né é ser imitador é o seu desejo esse é temente a voz do senhor quando o senhor fala porque a pessoa que fala não tem o Espírito Santo não tem a má igreja porque a pessoa que fala dessa maneira infelizmente essa pessoa não tem o Espírito Santo está fazendo graça né pra você então nós podemos ver a má igreja o senhor escolheu tantas pessoas no antigo testamento no novo testamento para estar na frente da obra ganhando almas para o reino do senhor e o senhor deixou agora este papel para cada um de nós para que nós venhamos obedecendo o que diz do senhor para que nós viemos correr atrás das almas para que nós viemos pregoar a palavra do senhor então nos deixe a oportunidade fugir não não deixe não glória a Deus aleluia mas vê glória a Deus aleluia aonde você está em paz onde você fez um compromisso sincero com o senhor na sua comunidade com o senhor o que você falou com o senhor na sua intimidade com o senhor porque cada um de nós nós temos um momento íntimo com o senhor no seu momento íntimo com o senhor eu tenho certeza glória a Deus aleluia que boa foi você com o senhor você fez um compromisso sincero com ele eu sei que esse compromisso sincero foi quebrado essa aviança foi quebrada mas você pode renovar renovando glória a Deus aleluia que tem cheio obedecendo obedecendo a cada dia e pedindo a Deus que venha te fortalecer venha te dar força para que você venha glória a Deus aleluia a cada dia glória a Deus aleluia para que você venha a cada dia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia amém amada igreja para que você venha a cada dia estar forte na preenca do senhor porque quanto mais amada igreja você pediu força ao senhor você pediu ao senhor que renova as suas forças o senhor vai te renovar o senhor vai te dar força o senhor vai te dar ânimo glória a Deus aleluia o senhor vai te renovar vai te renovar contra o Brasil como a água glória a Deus aleluia que renova as forças e também o senhor vai te renovar as suas forças porque não é fácil amar a igreja é porque só o senhor mesmo vai renovar as nossas forças só o senhor glória a Deus aleluia então nós temos que obedecer nós temos que ser o servo obediente ao senhor obediente porque os servos que não são obedientes não vão não vão glória a Deus aleluia a quem está a terra prometida não tem como eles a terra prometida porque eles não obedecem a voz do senhor não obedecem a voz do criador não tem como obedecer a voz do criador porque eles não são espiritual porque a palavra do senhor mesmo fala glória a Deus aleluia que um homem natural glória a Deus aleluia não compreende as espirituais mas somente glória a Deus aleluia só quem é espiritual vai cumprir bem vai ter o cilindro das coisas espirituais então não tem como essa pessoa ter o certo se não obedecer não tem como se está de qualquer maneira essa pessoa vai continuar de qualquer maneira se não procurar uma libertação se não procurar uma igreja que prega a verdade se não procurar uma igreja que prega a doutrina verdadeira essa pessoa não vai se liberta não vai mas pelo contrário uma vida puxa o outro né ela vai cada vez mas está piorando está piorando porque esse pastor não está preocupado com a alma da pessoa não está preocupado com a salvação da pessoa mas está preocupado na igreja com a igreja cheia está preocupado com o dízimo está preocupado com a quantidade de dinheiro que vai entrar essa pessoa está preocupada com o bem financeiro e estão esquecendo do principal glória a Deus aleluia correr atrás das almas estão esquecendo de pregar a verdadeira doutrina que liberta e transforma um homem a mulher da verdadeira da verdadeira coisas do mundo verdadeira doutrina que liberta das drogas da prostituição do atletico que liberta das coisas do mundo glória a Deus aleluia da vaidade quantas pessoas que estão vaidosas e cada vez mais na igreja estão surgindo mais consentimentos que estão fazendo homens e mulheres ficarem mais vaidosas e isso na igreja vai sobrejudicando a pessoa mesmo a tua comunhão para com Deus né porque os pastores estão pregando a tua verdade e essas pessoas pensam que não tem nada e quantas pessoas estão fazendo consentimento e cédicos e cédicos né glória a Deus aleluia e pensam que não tem nada e tem se for um caso né de necessidade necessidade de doença ou alguma coisa tudo bem mas com vaidade aí não amada igreja e quantas pessoas estão desse jeito né quantas pessoas de 60 a 70 anos estão com velhinha de obra velhinha de porcelana olha assim que está tudo esticado né eu não vou contar mais lá no meu cerebrismo tem uma novinha lá tem uma novinha que é muito tudo esticado minha menina foi dada há 23 anos 23 anos 14 43 43 3 anos é dessa maneira ele vê né na igreja esse procedimento faz essa pessoa e é dessa maneira na igreja é dessa maneira muda tudo deixa eu querer focar um pouquinho pouquinho tirar um pouquinho muda tudo Muda até o rosto da pessoa Quantos ladrões De banco, ladrões De tanta coisa, né? Que a pessoa muda O rosto todo, faz baixando o rosto Todo dia Troca a cor do olho, troca a cor da pele Do rosto, tudo que a pessoa pensa Que não é a pessoa Vai e experimenta a pessoa e tudo E pensa que não é a pessoa É dessa maneira, amada igreja Vocês vêem muito tudo E se essa pessoa não se arrepender Mas Da pessoa, do homem Não se esconde, mas de Deus não se esconde, não De Deus ninguém se esconde Amada igreja, porque Deus vê tudo Glória a Deus Deus vê tudo Infelizmente Amada igreja, está dessa maneira Está dessa maneira E esses Infelizmente, se não vão sentar Em tempo Não vai Subir para o céu, não Não vai Exar a terra prometida, não Então, que eles Vem ouvir a verdadeira doutrina A verdadeira palavra Do Senhor Assim mesmo Pensar em quanto é tempo Né? Para que venha se arrepender E venha fazer um compromisso Sincere e verdadeiro com o Senhor Amém, amada igreja Mais palmas que ele dá Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E nós Viemos obedecer a voz do Senhor Cada dia mais Para que nós viemos ser Certo obediente A voz do nosso Criador Que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém? Mais palmas que ele dá Quero te chamar Amém? 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 Vamos obedecer a voz mais palmas Senhor de glória Senhor de glória Senhor de poder Deus Cristo Deus poderoso Eu te apresento Meu Pai Deus do Senhor Meu Pai Deus de mistério Deus do poder Eu coloco a cada Ação que tem Eu coloco também Os que não veem Meu Pai Só a ti sabe Senhor Só a ti Meu Pai Sabe Meu Pai E a música de cada um Que é a ti Vai em direção Meu Pai Amado Chegou de glória Fazendo a obra Na vida de cada um Meu Pai Que é de fortaleza E força Meu Pai Para cada um Resistar Que é de queima Meu Pai Toda a extremidade Todo o mal Meu Pai Sobre a minha vida Sobre a vida De cada um Dos meus irmãos Que é de visita Meu Pai Nosso Celeste Que é de visita Meu Pai Nosso Celeste Meu Pai De cada um Dos meus irmãos Que é de vida A saúde Meu Pai Amado Senhor De glória Visita Meu Pai Sim Senhor A vida financeira Sentimental Meu Pai De cada um Senhor De glória Senhor De poder Opera De cada um Que é de Deus Que é de Deus Que é de Deus De poder Eu peço a Deus De Deus Seu povo Meu Pai Na vida De cada um Meu Pai Que a Ti Senhor Que é de Deus Que é de Deus Que é de Deus Amém Amém Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Deus é por nós Deus é por nós Mais palmas Nós vamos falar e vamos lá Para a Ti Amém Esse é o nome de Jesus O Espírito Santo Deus De revelação Que não se engana Senhor Manda falar Para a pessoa Que trouxe De macarrão Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Senhor Manda falar Para esta pessoa Busque mais No Senhor Amém Busque mais Receba em nome de Jesus O Espírito Santo De Deus Que revelação Que não se engana A pessoa Que trouxe De feijão O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Você colocou Alvo Na presença Do Senhor O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Calma Amém Calma O Senhor Vai ser Amém Receba em nome de Jesus Amém O Espírito Santo Amém De Deus Que revela Aquele que não se engana Eu sou Que trouxe A nossa Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Que está dando Um grande fim Para mim Glória a Deus Aleluia De você De você Parar No hospital Respeito Amém Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo De Deus Que revela Aquele que não se engana O Senhor Manda falar Para nós Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que está dando Grande vibramento Para ti Glória a Deus Aleluia De uma falta de ar Glória a Deus Aleluia A única O Espírito Santo Que está dando Bem ruim Mesmo Mas o Senhor Vai colocar Na mão De um grande Para mim Respeito O Espírito Santo De Deus Me revela Aquele que não Se engana O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia Repreenda Glória a Deus Aleluia Repreenda Quando o inimigo Vim Glória a Deus Aleluia Sobre ti Repreenda Paulo Me intercede Em nome De Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Me revela Aquele que não Se engana O Senhor Manda falar Para uma pessoa Que está No nosso meio O Senhor Manda falar Para esta pessoa Glória a Deus Aleluia O Senhor Vai te alegrar Glória a Deus Aleluia Não sei Que que o nosso Mocá Que é o Espírito Em nome De Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Me revela Aquele que não O Espírito Santo O Senhor Manda falar Para ele Grande Alba Que o Senhor Vem contigo O Senhor Manda falar Para ti Que vai te dar Muito espertamente O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus O Espírito Santo E o Espírito Santo Mais palmas Aplausos De Deus Veja A Graveza Que não O Espírito Santo Eu ouro Noor O Espírito Santo Vou dar Uma mulher Calma Noor Estou Para O Espírito Santo Aleluia Cumprimenta todos os papás do Senhor, amém? Vamos orar sim Senhor Jesus Pela vossa bonita misericórdia Dela índia Mais profunda E o escondiz Pelo vosso doce Espírito Santo Mais palmas Aleluia O Senhor manda falar para o irmão Que grande é a obra Que o Senhor tem prece contigo E o irmão Paulo Criar recebe mais palmas O Senhor ele está A gente está fazendo um prazer A uma criança A uma película, certo? Mais palmas para Jesus Que Deus é né Foi Porque esse livro Não explodou Não explodou Mas essa é a mesma palavra O limite do céu Então lá nós terminamos a curta a Deus Amanhã Eu vou estar na sede A gente faltou um lado para ser batizado, no caso da bota, aí eu, na segunda-feira, eu comprei um saldo de fecho, e fui marra e ligado para dar moto, aí falta virilância, aí a hora que eu puxei a liga, ela chegou e arrebentou, veio bem no meu olho, a procurada da polícia, eu estou orando no meu olho, uma ligada no olho e vai, eu fiquei com uma ligada no olho, na noite passada, eu estava pensando em ligar no olho, mas aí, até então, deu-se para ver de novo, e aí, gente, mas com a ligada no olho, eu estou pensando, está até uma doença, aí deu-se a vitória, e hoje eu vou ter feito de novo, vem do lado esquerdo, eu falei, faz o erro, para não contar o problema, eu não estava na minha imagem, e foi outra hora, mas, tudo é, falou agora, vamos lá, Senhor meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, Deus, nós te pedimos o Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, meu Deus amado, nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor, o Pai, bebe meu Deus, protege meu Pai, a cada irmã, a cada irmã, meu Pai, fez prazer também, o Senhor sabe o porquê, o Espírito Santo, Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, abençoe-nos, o Pai, e o Senhor, o Espírito Santo, Deus, todos dizem, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, 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 Obrigado.